Galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, se é a hora que você está vendo o vídeo. Pessoal, eu vou estar mostrando aqui uma adaptação que eu fiz para um cara aqui, ó. Lembrando que já, antes que fique me perguntando aí, porque eu sempre falei sobre esses cilindros aqui, tá? Lembrando que não tem teste hidrostático esse tipo de tubo aqui, tá? Muita gente fala, ah, não usa. Primeiro, eu não uso porque ele não tem o gargalo, o sistema que eu preciso, a capacidade e aquela pressão que a gente precisa lá para exercer no fundo da válvula, que eu já falei para um monte de pessoas que conversam comigo no privado sobre um monte de coisa que se envolve sobre as PCPs. E, segundo, porque ele não tem o teste hidrostático, tá? Beleza? Então, eu vou estar falando aqui, eu fiz para essa pessoa, essa adaptação aí, ó. Lembrando que mandou três desse para mim, esse é o dele, já está com teste, agora vamos ver se foca aqui. Isso aí. Essa adaptaçãozinha a gente fez, essa parede é fina, tivemos que fazer essa bucha, principalmente desse lado, porque esta válvula é aquela válvula com a saída de rosca de 5 oitavos e não uma M18, porque é 5 oitavos, para a gente deixar uma parede mais grossa nessa bucha. Já que esse cilindro, o pessoal fala que se coloca 250, é loucura, porque se colocar 250 bar de pressão num cilindro desse, é loucura, entendeu? O que eu fiz aqui, pessoal? Isso aqui vai ser um briste para uma carabina de um cara aí, com um furo aqui de 8. Vocês lembram que o meu é, tá? O meu é o seguinte, o meu é 9, né? Aí imagina você rebaixar aqui, eu vou fazer o seguinte, de 8, porque o cara já tem um cano da Fiore, não quis comprar um outro cano, mas já teve um cara que comprou para adaptar na dele, pediu para rebaixar, está indo para o torno agora, isso aqui vai ser rebaixado, né? Para oito. Imagina você ter que tirar cinco décimos nesse cano aí, ó. Já chegou, já vi vídeo, já mandaram para mim, vídeos de pessoas, de tanto alavancar lateralmente, e está quebrando aqui, ó, quebrou. Porque você deixa muito fino. E quando você força na lateral, você uma hora, você pega mais para fora, você força ali, força embaixo. Por isso que eu uso o meu frame, na parte de cima. Porque você sempre... Eu vou dar um pause aqui e já te falo, já sobre isso aí. Está muito barulho do torno aqui. Por isso que eu uso o meu frame, sempre digo para as pessoas, o meu frame trabalha numa posição debaixo do rabo de andorinha, você só faz o mesmo sistema de força, e isso não força, uma hora você pega errado, você força lateralmente, força demais ali, acabando rompendo. Além do disparo, deixar muito fino, e está fraco aqui, você também força desproporcionado a alavanca que você faz ali, acabando entortando. Botamos no torno, no cano daí, desses aí, e acabando, estava batendo muito, estava muito torto aqui, tá? Então, aqui, aí, esse é para um cara, é um bridge que a gente vai fazer, vai frezar aqui agora, deu um cara para um, uma, que é oito isso aqui, né? A minha é nove, outro cara também pediu para rebaixar para oito, porque ele vai usar em uma outra carabina aí, porque eu não vou ficar falando o nome. E essa adaptação, eu vou mostrar como que ela ficou aqui, beleza? Vou tentar fixar em uma amorça aqui, para ver se a gente consegue gravar isso aí mais. Vamos ver aqui, como é que ficou lá. Vamos ver lá. Então, pessoal, essa bucha teve que ser feita aqui, vamos ver se o seu celular vai focar. A gente teve um rebaixado de guia, eu vou ficar por trás dela aqui, a gente fez um rebaixado, saída de rosca, que fala aqui dentro, o o-ringue desceu para dentro e fizemos um côncavo, na peça de aço aqui, para o o-ringue assentar, sabe? Dentro, e aguentar a pressão que a gente quer trabalhar aí. Nessa outra parte também, a gente fez a bucha, eu vou tirar aqui. Por isso que eu falei na rosca de 5 oitavos, pessoal, fizemos uma bucha, essa bucha, fizemos na rosca 5 oitavos, por quê? Porque para ter a parede mais espessa. vou te mostrar já. vermelho, mas eu sabia que... Vamos ver aqui, olha, está vendo? 5 oitavos ali, fizemos a rosca 5 oitavos, fizemos a rosca 5 oitavos aqui, para ficar a parede mais grossa, entendeu? Olha aqui, olha aí de novo, está vendo aqui que ficou aquele ponto, eu vou lá, rosca fina, para sustentar legal, beleza? Então, está tudo isso aí, olha. A gente vem o que fazer, pessoal, porque é cliente que pede isso aqui, entendeu? Eu mesmo, particularmente, eu ganhei 3 desses, eu não gosto de trabalhar, porque tem aquele negócio da física que eu falo, a gente trabalha, tem um gargalo, para exercer aquela pressão, aquela pressão exata, que precisamos, no caso da física, peças novas, trabalhar legal, por isso que eu não trabalho com pressão direta, que o que acontece? Não exerce uma pressão, uma carga direta na válvula, sendo assim, tá? Por isso que o cilindro já saiu lá da Gampal original, com aquele gargalo, não é por acaso que eles fizeram aquilo, jamais a gente queria fazer uma carabina, com gargalo para ser uma garrafa, mas isso aí, porque a física pede isso aí, tá beleza? Aqui, a de 5 oitavos, como eu falei, adaptado para a minha válvula, vai esse cliente aí que quer, pediu, entendeu? E aí vamos, aqui aí, vai ser viu aí, para 6,35, tirar mais 5 décimos aqui, a parede fica muito fina, dá para vocês ver aí, não é verdade? Vou mostrar aí, imagina, você tirar, 5 décimos aí, você acha? Faz sentido uma coisa dessa? Não faz sentido, né? Por isso que eu falo, trabalho com ele com 9, muita gente insiste ainda, trabalhar com 8, não sei, agora, agora está todo mundo vendo aí, né? Quem subiu os calibres aí, que não dá para fazer mesmo, tá? Não adianta pessoal, o cara acha assim, que quanto mais ele diminui o espaço, adianta que ele aproveita mais o ar da carabina, não tem nada disso, quando você fece o bricho em cima, ele vai, já tem ar ali dentro, então já se preencheu o vácuo, beleza? Então não adianta. Aí, se você ver o bricho pessoal, do cara aqui, ele me pediu, é 8, ele vai aproveitar o cano dele, e esse me pediu o cano, que é parente dele também, para me rebaixar para 8 também, que é o dele lá, ele vai aproveitar o bricho dele, que é um que eu já tinha feito, de aço inox, tá vendo? Aço 304, se você ver, ele não pega ali na fresa, deixa eu pegar aqui, que eu vou mostrar ali para vocês. Isso aqui é um imã, está vendo? Está até cheio de coisa aí, não pega, está vendo? Você tem que fazer com esse material, está vendo? Ele não pega. Aço 304, inox 304, beleza? Aí, agora, o que acontece? Dessa carabina, é mais curto do que o meu, vamos botar no torno, cortar, deixar, parece que o dele é 48, 50, não sei, fazendo tudo de aço, tá? E vai usar no cano dele lá, para oito. Já o outro pediu oito. Já teve pessoas que já pediram o meu bricho e o martelo, tudo com nove, já comprou o cano com nove, comigo aqui, entendeu? Lembrando mais uma vez, coroinha pronta também, né? Pesce, aí, coroinha pronta, já vou levar para polir dentro, fazer a entrada do chumbo aqui, que vocês viram que não está preto, que eu preparo também o cano, vou polir toda a extensão do cano, na parte do, na parte da hora que a gente chega na entrada ali, do chumbo, que tem que também trabalhar aquela parte que fica meia, né, baulado, tem que trabalhar ali, pulir, pulir o cano e fazer a entrada do chumbo, a câmarazinha aqui, e está pronto, entendeu? Isso aí, vai para o cliente aí, o cliente manda, né, a gente faz, lembrando mais uma vez, falei no início do vídeo, não tem teste hidrostático, de vezes que eles colocam T250, a gente sabe que a BT-65 trabalha com um parecido, mas o material não é o mesmo, tá? Vou lembrando já, o material não é o mesmo, muita gente fala, não, a T-44, a BT-65, que é um cilindro assim, de aço também, mas não é o mesmo material, beleza? Porque a gente fez um teste nesse material aí, tá ok? Mas tem uma parede bem espessa, capacidade pequena, deve dar um 180, 175, 180 cc, e é isso que ele vai ter que trabalhar, tá? Ele falou que ele só quer mesmo para montar ela lá, que vai botar uns 180 bar no máximo, que é o que eu acredito que ele seria isso aí mesmo, entendeu? Até porque o diâmetro é menor, então, se fosse o diâmetro maior, poderia ser que não aguentava uns 200 bar, não vai botar uns 180, 200, os caras colocam, mas sempre tem aquele espertinho, que chega e manda o cara colocar, 250, 300, né? E não sabe por que, a hora que romper aí, aí vai vir na desgraça que acontece, não é verdade? É isso aí, pessoal, um abraço e tamo junto aí.